fala aí pessoal tudo bem é gente mais um vídeo aqui de olho nessa nessa comissão nesse bônus né que é o bônus aqui é de depoimento de quando a gente recebe o valor é se você não é me me coopereixo se você fizer um vídeo e subir para o youtube mandar o link até 10 por cento é pago para você certo dependendo da qualidade da eles avaliam né então é esse vídeo aqui gente é sobre esse valor 130 reais certo eu vou mostrar agora aqui os detalhes aqui do recebimento tá bom a esse valor ele veio pra mim em duas ordens certo é o pedido veja bem o pedido que foi feito no dia 5 5 do 8 né e os pagamentos eu recebi no dia 6 certo então olha só tem comprovante vou mostrar esse comprovante maior se dá uma olhada aí é a mmm cooperation geralmente o teu tô fazendo aqui é de três a quatro doações ao mês né que é pra ficar legal e que é a minha estratégia que montei foi essa aqui na 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 mm cooperation certo então muito legal gente eu recomendo né a use aí com moderação né é claro você sabe os riscos é a ela começou em janeiro nem tá aí firme né é você pode doar em bitcoin ethereum litecoin é inclusive tá aqui como pra você do a gente é só apertar aqui no verde né você aperta aqui no verde vai aparecer pra você é essa janela deixa eu ver se ela vai aparecer aqui tá um pouco fraco aqui mas vamos lá é possivelmente não vai abrir vou eu vou dar uma atualizada aqui pra ver se se volta né então a muito legal eu gostei aqui da mm cooperation certo então é só apertar aqui nesse verde pronto então você vê bitcoin ethereum litecoin bitcoin cash e bank bank é o com reais é que você vai fazer tem mais 30 por cento 50 por cento se escolhe 50 por cento e bota o valor aqui certo então gente eu recomendo aí e aproveita e vem conosco que ganhar dinheiro é de pedido de ajuda é preste sua ajuda e receba sua ajuda